Mas é fácil. O presidente do Senado, José Sarney, participou hoje no Palácio do Planalto da cerimônia de balanço dos oito anos do governo Lula. A cerimônia para 800 convidados reuniu ministros, ex-ministros e funcionários do governo. Para um salão nobre lotado, o governador da Bahia e ex-ministro do Trabalho, Jacques Wagner, anunciou o registro em cartório do balanço dos oito anos do governo Lula. O registro de uma caminhada de oito anos, que eu considero que valem 80. O registro, mais do que as obras que estão contidas nesses anais, da mudança de embocadura do nosso país, da nossa gente. Ao lado da primeira-dama, Marisa Letícia, do presidente do Senado, José Sarney, e da presidente eleita e ex-ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, Lula destacou resultados do governo, como a redução do desemprego, o aumento da renda dos trabalhadores e melhorias na educação. O presidente insistiu que a cerimônia não era de despedida, mas de trabalho e agradeceu a contribuição da equipe de governo. Estamos fazendo aquilo que é uma obrigação de todo servidor público, eleito democraticamente, prestar contas das suas ações a quem legitimamente delega o poder de governar ao povo brasileiro. Companheiros e companheiras, eu quero, do fundo do coração, agradecer cada um de vocês. O dado concreto é que a somatória dos erros que nós possamos ter cometido e a somatória dos acertos que nós também poderemos ter cometido é que dá uma síntese de fazer com que a gente possa terminar o nosso mandato com mais de 80% de aprovação. Obrigado. Obrigado.